Para mim um bom condutor é aquele que respeita as leis de trânsito e se adapta a qualquer situação que esteja a se passar na hora. Um bom condutor é aquele condutor que na estrada tem atenção aos outros e faz uma condição defensiva e é um bocado estarmos alertas a todos os perigos que estão à nossa volta. Um bom condutor é aquele que conhece as regras da estrada, é aquele que respeita todos os intervenientes na estrada, todos aqueles que fazem parte, sejam peões, sejam ciclistas, sejam autocarros e que no fundo tenham a tranquilidade para manter uma ordem correta no trânsito. Os perigos são aqueles que acham que conduzem muito bem, porque eles acham que eles não precisam necessariamente respeitar as leis e eles começam a conduzir do jeito que eles bem acharem e eles sim provocam embaraço ao trânsito por conta das pessoas que não têm tanta experiência. Os maiores perigos na estrada são as pessoas egoístas que não pensam, que só pensam neles e não pensam no que pode acontecer aos outros. Sim, já tive um acidente, não foi muito grave, mas um acidente na estrada por alguém que ia em excesso de velocidade e que bateu contra o meu carro. Sim, já tive uma experiência, principalmente no início eu tinha muito medo de conduzir, sentia muito stress do stress dos outros condutores e de me estar sempre a pressionar e a besionar e eu tive dificuldade em entrar nas rotundas e assim. Nada de muito grave, mas eu já tive um acidente ou outro. Eu, quando estava antes pela universidade, tive um acidente em que eu vinha da bicicleta e um carro se atravessou na estrada, então ao trabalhar, como era numa descida, arrebentou o pneu e eu tive que ir para o hospital com feridas. O meu conselho é que tenham tranquilidade na condução, que conduzam dentro dos limites, não é por acelerarem mais, vão chegar mais rápido aos destinos, é tudo uma falácia. O meu conselho é que todos os condutores nunca bebam antes de andar na estrada. O meu conselho para os condutores é que diminuam a velocidade e preservem as suas vidas, evite o álcool, isso é muito bom para preservar vidas. O meu conselho é que todos os condutores é que respeitem o código da estrada.